E aí povo da camicleta, a gente está tirando o cabelo, nós estamos preparando agora para sair aqui da praia de Tambaba e eu vou mostrar aonde nós ficamos aqui, ao lado da arca do Bilu e depois vou mostrar de drone um aéreo do local Então aqui é onde a gente ficou, com nossos amigos ali tudo de bom, ali é o restaurante da arca do Bilu Inclusive nós temos um vídeo que foi feito aqui dentro da arca do Bilu, uns anos atrás que a gente teve E logo em seguida, vocês vão ver no vídeo, é a parte da praia de Tambaba, aonde ficam as pessoas Eu preciso tirar roupa, e do outro lado é a praia de naturismo, então aqui é a praia de uso comum e de naturismo fica do outro lado Mas também dá para ir por aqui, então vai muito clube, e nós vamos mostrar esse caminho aqui também Eu coloquei a câmara na frente da Pajeiro, então vou mostrar como é que é o acesso por ali E a praia de Tambaba, aqui na Paraíba, é uma das praias mais bonitas que a gente já esteve Realmente é um lugar muito lindo, marido, muito claro Vamos chegar agora na beira do queiro, logo aqui na frente Olha só saímos da linha, estamos chegando, logo aqui na frente Aqui também em Tambaba tem um ponto que diz que é mirante, dedo de deus, mirante da tartaruga E a gente consegue ver lá em cima a praia de coqueirinhos É uma praia muito boa e barata também, tem uma parte que a água tem caminha Um lugar muito bacana A gente tem aqui, nessa área, muitas falésias E a gente vai mostrar uma aqui, olha só E a peça saindo ali da caminha, vocês viram né É pertinho Olha aí Esse é um dos pontos de mirante, olha aí Vocês observem que a falésia faz assim, então a gente não é muito seguro chegar nessa beirada Que a gente pode estar numa encosta, onde houve erosão por baixo né Não é muito seguro chegar nessas encostas aqui A gente vê que aqui já passou carro e tal, já passou o pássaro Mas não é muito seguro não, hein Olha aí Olha lá o mar Aqui é bem bacana mesmo Vamos ver mais um A camicleta tem mais de 250 vídeos, hein Alguns eu até deixei no privado, porque são vídeos ao vivo Agora Temos muitos vídeos para serem vistos O pessoal não esquece de dar lá o like De se inscrever no canal O pessoal assiste muito Tem uma boa visualização No entanto O pessoal não se inscreve, né Olha só, aqui nós vamos mostrar A ponta Do Do estacionamento Lá praia de Udambaba Lá embaixo Tem uma combinha lá no fundo, olha lá Aqui é mais um mirante, ó Então ali se desce pelo calçamento lá A praia de Udambaba, ó Aquele coqueiro tradicional lá em cima do morro Show de bola Mais um lugar aí, cara Camicleta, né Registrado Porto da Camicleta Lambaba Na Paraíba Show de bola Agora curta aí a A vista aérea Mas antes dá uma olhada naquelas falésias lá Olha Vamos descer agora Vamos descer agora em Itambaba Por dentro dessa trilha Pra chegar no mar aqui Junto às falésias Tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí